E a rapazeira que tá falando aqui é o Cidade Alto Aqui nessa Cidade Alto Aí eu tô lá no Facebook marando ver o Cidade Alto Feliz dia 10 de Cidade Alto Vai me dar o que de presente? Resilha os... O namorado Dia dos namorados é o polichê Bagulho é Cidade Alto